É interessante, né, quando você começa a entender um pouco assim de política, como é que funciona as coisas no Brasil, no mundo também, né, mas falando aqui do Brasil, é que você passa uns lugares, vai uns lugares assim que você olha as pessoas que trabalham no local e você entende o quanto realmente elas são fedidas, né, todos os trabalhadores, assim, são muito fodidos no Brasil. É um trabalho bem escravizado, assim, né, de horas. Antes, sabe, eu imaginava, até antes de eu começar a trabalhar assim, né, dessa forma, eu imaginava assim, tipo, eu via, digamos, numa farmácia, né, pessoas trabalhando, Eu imaginava que elas trabalhavam, sabe, com aquela, todos aqueles direitos, assim, bem respeitados, né, tipo, sei lá, quatro horas, digamos, a pessoa trabalhava, daí ela tinha aquela uma hora de folga, aí ela tinha que almoçar naquela hora dela de folga, sabe, Ela podia fazer um lanche lá também, de manhã tomar café, podia ir no banheiro a hora que quisesse, sem preocupação, sabe, na hora de sair, ela podia sair, e assim também eu achava que, tipo, fim de semana, que eram outras pessoas que trabalhavam, porque a farmácia continuava funcionando, né, perceba que era uma outra equipe, que tava lá no final de semana, porque, óbvio, né, Quem trabalha de segunda a sexta, não há de trabalhar, não sabe nem no domingo, mas depois eu fui descobrir que não é assim, né, eu comecei a ver que é só nas farmácias ali perto da minha casa, lá no portão que eu morava ali em Curitiba, Eu via os funcionários, assim, tipo, na hora do almoço, gente, eles estavam comendo na praça, sabe, tinha uma pracinha ali, os caras sentavam ali com um sanduíche, qualquer coisa, assim, estavam comendo ali, E eu também já tava trabalhando nessa época, e aí eu percebi, bom, eu trabalhei em creche, né, da prefeitura de Curitiba e tal, e a gente tinha que almoçar a comida das crianças, sabe, A mesma comida que vinha, que era terceirizada, né, aquilo realmente deve ter feito muito mal, assim, tanto pro organismo das crianças quanto pro nosso, pra delas deve ser mais, né, Porque, sabe, não é uma coisa boa, aí você tinha que comer, eu não sei como é que nenhuma criança se afogou lá, porque, olha, só naqueles frangos lá que eu comia, O que eu peguei de ossinho de frango, assim, bem pequenininho, sabe, aí mostrava ali pra diretora, fotografava, sabe, ela mandava pra algum lugar aquilo, porque não adiantava nada, Sempre vinha, sempre vinha, e era muito assim que, bom, enfim, aí quando finalmente eu fui pra trabalhar em escolas, né, quando eu saí de lá, Escolas que tinham dois turnos, então, na hora do almoço a gente tinha que ir pra casa, eu até já trabalhava perto da minha casa, sabe, Aí a gente ia pra casa, aí depois voltava, aí eu percebi, sabe o que é? Que eu chegava na minha casa, não tinha almoço na minha casa, não tinha, Porque pra ter um almoço na minha casa, eu teria que, quando chegasse a noite do trabalho, eu teria que cozinhar, pra deixar, pra eu poder comer, E eu não podia, por exemplo, fazer uma, né, por exemplo, ficar o final de semana cozinhando e colocando uns potinhos lá, que a minha filha me ensinou, Eu não podia fazer isso, porque eu não podia levar pro trabalho, porque não tinha mais local no trabalho pra comer, né, Nas outras escolas que eram integrais, eu não precisava fazer isso, porque tinha lá a comida e eu comia, tinha que comer lá, E era muito ruim quando chegava a gente lá pra fazer cadastro, bem na hora do almoço que eles não avisavam, E o diretor não deixava a gente marcar horário pras pessoas fazerem cadastro, sabe, Olha, gente, era tanto sofrimento, mas era tanto sofrimento que vocês não faziam ideia, esse tipo de sofrimento, sabe, Aí, nessas outras escolas, eu chegava em casa e não tinha almoço, porque eu não ia chegar do trabalho e ficar cozinhando, gente, Eu não ia fazer isso, seria uma perfeita de uma escrava, né, Então, o que eu fazia? Eu dormia, comia qualquer coisa lá, tipo leite, né, porque eu adoro comer leite, Pra mim, leite em pó, assim, feito papa, se eu não posso comer outra coisa, pra mim, isso tá mais do que bom, sabe, Ele substituir muita coisa, inclusive doce, é, inclusive isso, e é bom pros ossos, O médico até falou pra eu continuar tomando leite, sabe, Então, eu não tinha o que comer, isso foi uma das razões de eu não poder mais ficar nesses lugares trabalhando, Teve outras razões, mas essa foi uma das razões bem fortes, sabe, Porque eu não tinha mais como almoçar, o dinheiro que você ganhava não dava pra você ficar indo em restaurante todo dia, né, Então, as pessoas são escravas mesmo, no Brasil a gente é um escravo, sabe, escravo de tudo, se você, Eu já fui escravo, por exemplo, da minha família, né, porque antes de eu poder trabalhar, De eu poder não, de eu ter que trabalhar assim, parecia que eu vivia de arte, né, Porque eu só trabalhava com arte, só que eu só podia ficar vivendo, entre aspas, de arte, Porque tinha minha família por trás, eu morava na casa da minha mãe, Eu tinha que aguentar tudo que acontecesse lá, porque eu tinha meus filhos, né, O pai deles, durante a infância deles, nunca deu pensão, só quando eles ficaram com 12 anos, Que daí começou a sair direto, que ele arrumou lá o trabalho na universidade, Daí começou a sair direto da folha, isso foi depois que meu pai morreu, E que daí a gente teve um advogado lá e ele fez isso, né, Então, sabe, você é escravo de qualquer maneira, Se você não é escravo de um sistema, assim, como esse aqui, tá, vai lá, Se você não é escravo assim, você é escravo de uma família, Você é escrava, se você for a mulher, de um marido, tá, Se você ficar viúva, você é escrava dos filhos, né, A gente é escravo no Brasil, totalmente escravo, Os artistas são totalmente escravos, é isso que parece que eles não entendem, né, Nós não entendemos, que ao invés de a gente se unir em uma cooperativa, assim, Eu tô sempre propondo essas cooperativas, né, Já até tô na segunda cooperativa propondo aqui, não dá certo mesmo, Você se unir em cooperativa e fazer valer aquela tua voz, assim, de artista, Como era antes, parece, né, principalmente no teatro já tinha muito isso, Você não consegue mais fazer isso, as pessoas só querem tudo pronto, Elas já estão muito cansadas e elas não têm mais nenhum ideal mesmo, O que será que acabou com todo o ideal dos artistas? Será que o QI que caiu lá no chão, assim, Ou foi mesmo essas mídias, primeira televisão, agora a internet, Que as pessoas não têm mais um pensamento, assim, tipo, Pra que você vai ser artista? Você tem que ter uma razão pra trabalhar com arte, né? A arte é uma coisa que ela se opõe justamente ao sistema, Ela tem que mostrar coisas, assim, Mesmo que sejam contagiosas, mas ela tem que ser uma voz Totalmente livre, independente, E não é, atualmente não é mesmo, Não sei se algum dia foi aqui no Brasil, Mas não é mesmo, Essas coisas cansam, sabe, Daí você fica pensando, mas então, Pra que a gente vive, né? Aí entra a filosofia, né? As pessoas hoje estão muito ligadas em filosofia, Querem saber muito o que os filósofos pensam, Eu também quero saber A gente fica pensando, Pra que, afinal, que a gente está vivo nesse mundo? Eu penso muito isso Agora eu tô aqui na praia, Pra mim tá muito bom, tá aqui na praia Isso me faz pensar menos no porquê que eu tô vivo, afinal Principalmente quando eu piso na praia Eu não fico pensando isso Embora, é claro, toda aquela imensidão, assim, do mar Te leva a pensar até em morrer, às vezes, sabe? Mas, que é uma beleza ali que você tá vendo, né? Mas fora isso, é da gente pensar Não só dos acontecimentos sentimentais da vida da gente e tal Mas essas coisas todas Tem que ter uma razão, né? Pra você viver Só não vem falar de Deus, tá? Porque eu não acredito em Deus Se eu acreditasse em Deus, então Já teria razão, né? Mas eu realmente não acredito Por uma série de razões, eu não acredito E... Então é isso Agora eu tô aqui, ó Eu tô aqui na Praia de Leste É de noite, eu nem sei se hoje é carnaval ou não é Acho que não, né? Não sei Eu não sei mesmo Eu não tenho televisão, então Eu não sei dessas coisas Mas eu tô aqui de noite, é sábado Hoje aqui É dia 3, eu acho Acho que já é mais de 7 horas Bem mais de 7 horas Tá anoitecendo Eu tô aqui na Praia de Leste Eu moro lá no Primavera Eu tô aqui por quê? Porque eu só estou com o cartão qualidade Eu não tenho mais um tostão Hoje é dia 3 E eu não tenho mais um tostão no meu salário, tá? Eu tô aqui, então Eu vou ter que ir lá no Bavarezco Comprar alguma coisa E eu tô sem gás na minha casa Então quer dizer que Além de tudo De eu estar sem gás E de eu ter que vir aqui Fazer compra E ter que botar a pé Tem que botar a pé Se tiver ônibus é sorte Eu não posso comprar uma verdura Que é uma coisa que eu tenho que comer, né? Agora que eu não tenho gás Mas ela vai estragar com esse calor Até chegar em casa, entendeu? Então não dá Eu já não gosto de comer verdura, né? E ainda chegar com ela estragada lá É isso, gente Você mata nessa vida, né? Você faz um monte de coisa Quando você chega na minha idade Assim, com 67 anos As pessoas acham que Eu não sei As pessoas olham às vezes Pra minha cara, assim E acham Que a minha vida deve ser muito boa É porque eu sou bonita É por isso, né? E as pessoas acham que A minha vida de uma mulher bonita Deve ser muito boa Claro que eu não sou mais bonita Como eu fui na juventude Mas eu fui muito bonita mesmo Mas a vida às vezes é até pior E não adianta nada, né? A não ser que você seja realmente Uma pessoa golpista Então nesse ponto Eu tenho até que dar razão Pro golpista lá Que eu tô escrevendo sobre ele Porque ele tem beleza Ele tem mais talvez Aqui da Gol Eu sei lá A gente tem que ficar pensando Nessas coisas também, né? Aqui Eu sei lá